A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus. O amor, o amor de Jesus, a nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus, o amor, o amor de Jesus.